Saulo, aqui está minha filha Rana. Josiel, Tamar nos preparou um chá. Você nos acompanha ao meu escritório? Assim podemos deixá-los mais à vontade para conversar. Assim? É, Saulo, amor. Vamos. Faz favor. Rana. Olha para mim. Eu sei que as coisas não ocorreram como planejado. Mas eu não quero que se sinta na obrigação de se casar comigo. Se não quiser, eu entendo. E respeito. Eu também não quero que se sinta no dever de se casar comigo só para honrar um compromisso entre nossos pais. Mas... Mas... Seria o melhor... Para as nossas famílias? É. Então você aceita? Sim. É. 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 É.